Dá uma olhada pessoal, isso aqui é uma mesinha com tampo de vidro que eu fui remontando ela, remontando ela com peças que praticamente estavam no lixo, as bases eram de uma mesa antiga de escritório que foi jogada no lixo, eu peguei, tratei elas, pintei, este tampo de vidro era uma prateleira de uma empresa onde a gente fez um serviço, a empresa não ia usar mais, descartou, trouxe também, essa tábua aqui é uma tábua, um pedaço de tábua usado em construção para encher coluna, foi achado também no lixo, a única coisa que eu comprei para colocar e montar essa mesa, que agora será uma mesa de computador, foram as ventosas, dois pares de ventosas que foi pago um real e sessenta centavos em quatro pares de ventosas, dá uma olhada aí que legal pessoal, bacana hein, então vale a pena reciclar, economizar grana, economizar dinheiro, em época de crise, faça como eu, junte peças e monte o seu móvel aí, coisas que para uns não tem valor, para nós que reciclamos e reutilizamos, é de grande valia. Dá só uma olhada como ela fica com uma mesinha para computador, olha que bonita que fica pessoal, dá só uma olhada como ela fica bonita com a mesinha, com a cadeira né, rotatória, então meu, estourei na economia, consegui montar uma mesinha para computador, falta agora o computador, em breve estarei comprando e é isso aí pessoal, então eu penso que para esse serviço vale like e vale inscrição, abraço!